Sonho lindo que se foi Esperança que esqueci Foi por medo de perder que eu perdi Tanto eu tinha pra dizer Tanta coisa eu calei Foi por medo de sofrer que eu sofri Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Você Tanto eu tinha pra dizer Tanta coisa eu calei Foi por medo de sofrer que eu sofri Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Você 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 Foi por não querer amar Que eu amei Você 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL